E aí pessoal, ônibus aí de Itapinirinha da empresa, viajar aí a São Paulo, Rio de Jandeira aqui, TVWS, tamo uma passadinha por aqui no grupo Dois Irmãos aqui, tamo agora aqui na rodoviária onde o ônibus vai daqui a pouco partir aí, chegou da cidade não sei de onde veio, já vai deslocar pra outra localidade aí, então TVWS deixando aquele salgueiro registrado aí, pessoal aí comprando passagem, muitos já embarcando aqui, ficando aqui, outros já entrando, vai embarcar pra outra cidade, beleza gente? Então, fui, até os próximos vídeos aí, empresa que tá aqui, o Mirim é antigo aí, esse ônibus há muitos anos aí, na linha, transportando os passageiros aí, fui!